Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Eeeeh, falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a todos vocês como ficarem ricos no MyClub no PES 2019 Na verdade, é ficar rico entre aspas, né galera? Porque eu não vou ensinar nenhum glitch, nenhum código pra vocês ficarem ricos Porque isso, infelizmente, não existe mais O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ensinar pra vocês alguns métodos pra vocês conseguirem farmar GPs com mais facilidade e com mais rapidez Então, consequentemente, vocês terão mais dinheiro e conseguirão se contratar mais jogadores no MyClub Na verdade, são algumas dicas mesmo, pessoal Então, lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo, eu quero também que vocês deixem um like e também sugestões de novos vídeos que vocês querem que eu traga Eu já estou estudando a possibilidade de trazer alguns vídeos jogando MyClub Então, eu quero saber se vocês curtiriam e vocês respondem deixando nos comentários aqui embaixo Então, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal Porque nessa última semana o canal voltou com a sua programação normal E eu estou voltando a se trazer vídeo com mais frequência Como vocês sempre me cobram, eu estou se trazendo vídeo quase todos os dias Assim como possível, né? Então, lembrando, já deixa o seu like, se inscreve no canal E bora lá começar! Bom, galera, só lembrando que essa ideia não partiu de mim, ok? Foi um inscrito do canal que me mandou por e-mail essa ideia de vídeo E me explicou passo a passo E eu realmente conferi E eu achei que isso realmente ajuda pra caramba Alavanca muito, velho, as suas GPs, mano Se vocês começarem a utilizar esse método no seu MyClub Tenho certeza que vocês irão se juntar GPs com muito mais facilidade Então, vamos lá sem enrolar muito, velho Primeiramente, pra vocês fazerem isso, vocês têm que ter três times Só que fica tranquilo que vocês não precisam gastar muito dinheiro Porque um tem que ser bola branca e bola prata Ou seja, é bem baratinho, não dará muito trabalho pra vocês montarem esses dois times E esses dois times, galera, serão necessários pra vocês utilizarem pra infinitar a máquina Ou seja, a CPU E vocês irão sim jogar os modos contra o computador E vocês irão sim ficar enfrentando a CPU para conseguir farmar bastante GPs E bom, galera, é claro que depende muito do nível que você vai estar jogando contra a máquina E irá se influenciar de forma direta A quantidade de GPs que você irá ganhar Obviamente, qual o maior nível que vocês forem jogando Mais GPs vocês irão sim conseguir juntando Pra vocês terem uma ideia, logo na primeira partida que você faz contra o computador Vocês chegam a ganhar até 5 mil GPs Em uma única partida, velho Então isso realmente é muito em conta É claro que se vocês forem se aumentando o nível das partidas E aumentando o nível de dificuldade Esses GPs irão sim aumentando cada vez mais E você sim irá conseguir juntar bem mais dinheiro no MyClub E é claro, a primeira partida do dia, galera Contra a CPU, contra o computador Se vocês chegarem a vencer essa partida Vocês chegam a ganhar 5 mil GPs Isso, claro, se vocês jogarem no nível Estrela Que é um dos maiores níveis que tem no PES 2019 É claro que se forem um nível um pouco mais abaixo Tipo o nível Crack ou Profissional E essa quantidade de GPs irá sim variando pra baixo Obviamente, ou seja No Estrela vocês ganham 5 mil No Crack podem ganhar 4 No Profissional 3 E assim vai E é claro, se vocês forem ganhando 4 ou 3 mil Ou até 5 mil GPs por partida, mano Tá excelente Mano, é realmente muito bom vocês juntarem esse tanto de GPs Mas é claro que Vocês só irão sim ganhando esses GPs Com o decorrer que vocês vão vencendo as partidas contra o computador Então vocês terão sim que selecionar O nível que você mais bem se adapta Eu, por exemplo, já estou muito bom jogando o PES 2019 E eu, por exemplo, jogo no nível Estrela E jogando sim as partidas Eu consigo juntar uma boa grana, mano Uma boa quantidade de GPs Então vocês tem que ter sim uma equipe um pouco pior Do que a equipe que você utiliza pra enfrentar os jogadores online Porque pra enfrentar a máquina requer um pouco menos de dificuldade do que jogar online E se vocês tiverem uma equipe um pouco mais baixa Tipo prata e bola branca e com espírito de equipe alto Realmente isso facilita muito pra você Porque é como funciona o entrosamento do FIFA A equipe realmente funciona melhor dentro de campo Então mesmo que os overs dos jogadores não sejam tão altos Pra jogar contra a máquina e ter o espírito de equipe um pouco mais alto Irá sim, vocês irão sim jogar com muita facilidade Eu acredito Tá, mas galera Não é obrigatório vocês terem jogadores bola branca e bola prata Só que eu estou indicando pra vocês terem um time dessa forma Porque realmente é muito mais barato se for levar em consideração do que um jogador bola preta Pra vocês renovarem o contrato até manterem ele na sua equipe requer um custo bem menor Então realmente não vale a pena vocês ficarem gastando muito dinheiro Mantendo e renovando os jogadores de bola preta pra jogar contra a CPU Então é bem importante vocês terem um time de um over um pouco mais baixo Que realmente requer um pouco menos de dinheiro pra vocês manterem E ficar jogando só contra a CPU E é claro que o seu time titular bola preta vocês usem pra jogar online, né mano? E bom, agora se for falar a lógica pra vocês como é que funciona na prática Vocês irão sim ir jogando partidas Dependendo do nível que você for jogando de dificuldade Vocês irão se juntando 3.000, 4.000, até 5.000 GPs E pra renovar o contrato desses jogadores que requer um custo um pouco menor Vocês irão sim gastando apenas 400 ou 300 GPs Então só nessas partidas que vocês forem jogando contra a CPU Vocês terão um lucro gigantesco e irão sim continuar a juntar muitos, muitos GPs no MyClub Tá galera, esse é o primeiro time que eu sei pra vocês Que é um time meio prata, meio bola branca Com mais jogadores bola branca E os jogadores pratas só estão lá pra dar uma equilibrada, é claro, né mano? Mas esse é o time piorzinho que vocês devem ter Agora eu vou explicar pra vocês o segundo time Que é pra outro modo do MyClub E o segundo time é um time que requer um time um pouco melhor Com um pouco mais jogadores de mais habilidades Ou ainda não os seus principais jogadores, ok pessoal? Eu digo pra vocês o receito que vocês utilizem Um time meio prata, meio ouro Que são as partidas ranqueadas, né cara? As partidas ranqueadas também ganham muitos GPs Em comparação a CPU, né velho? E ainda mais se vocês pegarem uma partida especial Que o número de GPs que você ganha nesse tipo de partida Alavanca bem mais E por que deve ter sim um time meio prata, meio ouro Não um time todo de bola preta? Porque sempre o PES está tentando achar adversários Que possuam um time do mesmo nível do seu E é claro, se vocês pegarem um time todo bola preta E botarem pra jogar com esse time Vocês irão se jogar versus um time todo de bola preta Então se vocês pegarem um time um pouco mais modesto Ou seja, com jogadores um pouco piores Vocês irão se enfrentar jogadores um pouco piores Consequentemente isso, né pessoal? Então realmente fica bem mais simples pra vocês jogarem Não significa que são partidas online que vocês tem que usar o que você tem de melhor Porque a Konami sempre sim está escolhendo adversários pra jogar contra você Que possuem o mesmo nível de jogadores que você possui Então se vocês tiverem um time meio prata, meio ouro Vocês também irão sim jogar contra jogadores que possuem esses mesmos tipos de jogadores Só que bom galera, quando você joga online Nem sempre tem a certeza de que você irá conseguir vencer Tudo bem, perder algumas partidas online é normal Mas quando você joga com aquele primeiro time que eu assisti pra vocês contra a CPU Vocês tem que ter basicamente certeza que você irá vencer Porque a diferença de pra quem ganha do que pra quem perde É muito grande de GPs, velho Porque caso você ganhe a partida contra a CPU Como eu já assisti pra vocês no começo do vídeo Vocês irão receber em torno de 3 mil ou 4 mil GPs Mas caso você perca, vocês perdem muitos GPs, cara Vocês irão ganhar basicamente 300 ou 400 Isso já é basicamente o custo que vocês gastam pra manter a sua equipe Então caso vocês joguem contra a CPU Tenham certeza que vocês irão sim escolher um nível que você consiga jogar bem E até vencer, cara Se vocês escolherem um nível que você não está adaptado a jogar E vocês acabarem por perder a partida Vocês irão sim deixar de ganhar bastante GPs Que vocês poderiam ter ganhado Caso escolhesse um nível que vocês conseguissem, é claro Jogar bem e conseguir vencer a partida E agora galera, o terceiro time que você deve ter Obviamente será o seu time principal Com seus principais jogadores que vocês possuem no elenco É claro que esse time você irá sim utilizar Pra disputar os campeonatos do MyClub online, né galera Não pra jogar partidas ranqueadas ou contra a CPU Mas sim vocês irão utilizar esse time pra jogar os principais campeonatos que tem disponível no MyClub E esses campeonatos sempre dão muitas recompensas, né velho Principalmente pra quem vence E caso vocês vençam apenas uma partida ou duas Vocês já receberão sim coisas muito boas Quem sabe uma bola preta Um pack de jogadores muito bacanas Então é realmente muito bom sempre vocês terem um time Muito fodástico pra vocês jogarem esses torneios Porque requer um pouco mais de dificuldade do que os outros que eu já citei pra vocês anteriormente Mas claro, caso vocês chegam a vencer Vocês recebem sim recompensas muito boas Muito boas mesmo É claro que além das recompensas e dos packs e dos jogadores bola preta Vocês também receberão muitos GPs caso vocês vençam Então isso realmente é muito importante Eu recomendo que vocês utilizem esses jogadores Os seus principais jogadores do elenco Só para essas partidas mais importantes E possuem outros elencos reservas Para utilizarem nesses outros jogos de menos importância É muito importante isso Porque aí vocês irão sim manter os seus jogadores principais Um pouco mais de descanso Eles irão sim estar com a condição física um pouco mais elevada Para jogar sim esses jogos de mais importância E sim, você consequentemente irá sim jogar melhor Com jogadores mais descansados E é claro, de seus contratos renovados Você não irá gastar contratos desses seus jogadores Para jogar partidas sem importâncias Isso é muito legal Porque é os estilos de torneios que funcionam como mata-mata Esses torneios que a Konami coloca online Vocês realmente não precisam jogar muitas partidas para conseguir vencer É só uma partida Uma partida é uma recompensa Então isso é realmente muito recompensador para todos vocês Vocês não precisam jogar um torneio inteiro Ganhar algumas partidas e acabar por perder e não vencer nada Não, vocês só vão lá Utilizam esse seu time fodástico Jogam uma partida E se vocês acabarem por vencer Vocês irão sim receber recompensas muito boas Então é muito importante mesmo Vocês jogarem os campeonatos e os torneios online Que a Konami for disponibilizando para todos vocês Caso você não consiga montar um time muito fodão Vocês podem sim ter um time bom É necessário sim ter um time bom E não só bom, mas também com o espírito de equipe bem alto Porque isso ajuda muito, cara Caso você tenha um time muito foda Como era o meu caso no PES 2018 Com o espírito de equipe um pouco mais baixo Vocês não irão sim conseguir jogar como vocês jogariam Porque o time não funciona O time não tem entrosamento Então consequentemente Eles acabam por não se entender em campo Então você não consegue fazer uma partida Muito boa, né cara E vocês por muitas vezes não entendem o motivo do time não estar funcionando Mas isso influencia muito, galera O espírito de equipe influencia muito na sua gameplay Então como eu falei pra vocês no começo do vídeo, galera Não tem glitch, não tem código São apenas dicas que vocês podem estar adaptando Pra vocês começarem a utilizar na sua jogatina Pra conseguir juntar GPs com muito mais facilidade É claro que é muito importante vocês terem vários times E vários jogadores à disposição Porque sim, o PES, mano Quanto mais vocês vão jogando Os jogadores vão sim se desgastando bastante Então se vocês não tem muitos jogadores bons à disposição Vocês acabam por se ferrar, né cara Utilizando o mesmo jogador em todas as partidas Isso não é nem um pouco bom, né mano Então sim, mantenham vários times, vários jogadores Vão sim revezando seus elencos Jogando todos os campeonatos que tem disponível no MyClub Porque assim vocês irão sim conseguir juntar muitas GPs E com muita mais rapidez do que vocês vinham juntando até agora Disso eu garanto a todos vocês Eu já peguei, eu já adaptei isso pra minha jogatina E isso realmente tá fazendo muita diferença Então tentem sim fazer isso o mais rápido possível Vocês irão sim, galera Ir percebendo os resultados que isso for causando na sua gameplay Com muito mais rapidez, né cara Vocês irão sim perceber que isso realmente faz a diferença Então galera, espero que vocês tenham curtido essas dicas E então deixe o seu like aqui no vídeo de hoje E também não esqueça de se inscrever no canal Pra quando eu trazer mais vídeos de PES 2019 Eu sempre vou estar sim tentando trazer muitas novidades do jogo E até algumas gameplays Até a próxima E falou Su? 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 ?